E foi enterrado hoje o corpo de Alex Carvalho Gonçalves, de 35 anos, conhecido como Alemão. Ele saiu quando andava de patins, ele caiu, né, quando andava de patins no Júpiter Olímpico, em Rio Preto. O acidente foi no sábado. Testemunhas constaram aí, constataram que Alex bateu a cabeça. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Alex era membro do time de hóquei da cidade, o Capivaras Rio Preto, e era um excelente patinador.